Fala meus amigos, sou o professor Jair Hilder e vamos mais vídeo, vamos que vamos! Um observador coloca no centro de uma esfera de raios 5 metros, opa, informação básica aqui, e vê o arco AB sobre o ângulo de 72 graus. Como mostra a figura, calcule a área do fuso esférico determinado por alfa. Bom, pelo menos é que ele quer saber essa região aqui, lembrando que ele não está trabalhando com volume, ele está trabalhando com uma área, se ele trabalha com área, vamos trabalhar aqui também com área, só que a área da esfera, vamos aqui, eu vou chamar aqui de, vamos trabalhar aqui em grau, lembrando, a esfera vai ter 360 graus, a volta completa, isso destaca a área toda da esfera, toda a região, que é 4 vezes pi, vezes raio ao quadrado, isso é a área da esfera, ele me deu uma relação aqui de 72 graus, e ele quer saber a área do fuso, então eu vou chamar aqui de área do fuso, lembrando que estou trabalhando em grau, e aqui a área da superfície esférica, ou da esfera, tá? Então veja bem, se diminuiu o grau, também vai diminuir a área, né? Isso é óbvio, grandeza diretamente proporcional, se é diretamente proporcional, posso multiplicar pé com ponta, ponta com pé. Nós temos assim, 360 vezes a área do fuso, vai ser igual a 360, área do fuso, só nesse 360, ele estaria multiplicando, e eu vou colocá-lo aqui dividindo, tá? Já está, 360 graus, lembrando, ele estaria multiplicando, já está dividindo, agora 72 vezes 4pi raio ao quadrado, vou deixar em forma aqui, ó, está 72 graus, vezes 4, vezes o valor de pi, vamos deixar em função, vezes o raio, só que o raio ele se trouxe, que é 5, portanto vai ficar 5 ao quadrado. Vamos para algumas simplificações aqui, para facilitar o nosso cálculo? Nós temos o seguinte, é que o 72 e o 360 são múltiplos de 9, então se eu pegar aqui, 72 dividido por 9, vou fazer por 4, tá? A senha esquerda do fuso vai ser igual a lá, vamos de novo, ó, vou dividir aqui por 9, 72 dividido por 9 vai dar 8, vou dividir aqui também por 9, 360 dividido por 9, que são vezes 40, então vai dar 40 aqui, vezes aqui, 5 ao quadrado, 25, eu já vou deixar em função, vou copiar aqui, aqui vezes 4, vezes pi, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 vai dar 25, e só essa potência, então, logo nós temos aqui, que a área do fuso, vai ser igual a lá, vamos dividir aqui, se eu dividir aqui agora, olha, se eu pegar esse carinha por esse, vai sobrar 10, certo? Dividindo, agora eu posso dividir aqui por 2, né? Ó, para 8 dividido por 2, vai sobrar 4, de novo, agora eu peguei, 40, 4 dividido por 4 que dá 1, 40 dividido por 4 deu 10, 8 dividido por 2 deu 4, vou pegar esse 10 e dividir por 2, 10 dividido por 2, vai sobrar 5, vezes esse restinho aqui, ó, vezes pi, vezes por 25, logo, nós temos que a área do fuso vai ser igual a, olha, 25, eu posso dividir por 5, vai dar 5, e 5 vezes 4 a área do fuso, sobrou 5, vezes por 4 pi, 5 vezes 4 pi, a área do fuso vai ser igual a 20 pi, centímetros ao quadrado, só pra ver pra cá, e aí, só os altinhos, a área que a gente pediu, tá? A situação final, gabaritando aí, a área do fuso, 20 pi centímetros ao quadrado, até o e aí, só com o que seja mais difícil, até o final do shopping, vai sobrar ochamento do vídeo smaller por 1,575. Então, vamos nós pat 정도ado para aán ter uma dúvida abertura, tá? Sem dúb., tá? T Man, s� penser em сейчас, eu espero estar aqui mesmo, Heim né?